Olá pessoal, estamos aqui nos nossos princípios de automação com Arduino para eletricistas. Nível muito básico, mas vamos falar sobre os princípios de automação, fazer alguns exemplos. Neste vídeo aqui, nós vamos fazer a inscrição no Tinkercad. Tinkercad é uma ferramenta muito boa para fazer simulações. Nós já baixamos a ideia do Arduino e agora vamos fazer simulações aqui no Tinkercad. Vamos lá. Estamos aqui na página inicial do Tinkercad, que é da Autodesk. Este é um desenvolvimento para desenhos em 3D. Olha que bacana aqui. Tinkercad é um aplicativo gratuito e fácil de usar para projetos 3D. Mas ele foi muito utilizado por um pessoal que desenvolveu um simulador para Arduino. Muito legal. Então, vocês vão aqui em inscreva-se agora. Agora, clique em inscreva-se agora. Iremos para esta página aqui. Estamos direcionados para esta página. E aqui tem para educadores, alunos. No caso aqui, pessoal, vamos abrir uma conta pessoal. Não estou criando nenhuma área, nenhum curso aqui para o pessoal. Apesar que os vídeos poderão ser utilizados para treinamento. Bom, aí eu posso entrar com o e-mail, entrar com uma conta do Google ou fazer login com o Apple. Eu vou entrar aqui com o e-mail, que é o mais tradicional aí, pessoal. Então, aqui, ó. Abriu uma nova janela. Nós temos aqui, então, escolher o país. Então, vamos aqui clicar aqui desse lado. Vamos rolar a tela até encontrarmos o Brasil. Você coloca aqui o mês de nascimento, coloca a sua data de nascimento, o ano em que nasceu, tá? Então, vamos colocar aqui os dados. Clica aí em avançar. Coloque um e-mail, eu criei um e-mail aqui para mostrar uma conta nova, né? Eu tenho já várias contas nesse site. Então, criei uma conta, professor, marcoscarnivale, arroba, proton, opa, proton, deixa eu ver aqui, que eu já estou até esquecendo, protonmail.com. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, então, protonmail.com. Escolhe uma senha, criei uma senha, vou colocar uma senha. Tá, ok? Concorde com os termos do Tinkercad. E clicar aqui em criar conta. Então, a conta criada, esta conta única fornece acesso a todos os produtos da Autodesk. Tá, se você quiser receber aqui comunicações de marketing, você seleciona aqui. Se não, clica aqui em concluído. Pronto, você tem uma porção de ferramentas para trabalhar com 3D e com circuitos. Aqui, um bem-vindo, né? Você vai receber as boas-vindas. Se você quiser ler aqui um resumo, ler sobre as ferramentas, ler um vídeo, você clica em Let's Go. Se não, fecha aqui e temos aqui a nossa área. Tá aqui, professor Marcos Carnevale. Posso clicar e escolher preferências, né? Do meu perfil aqui, mas vamos direto ao assunto. Nós vamos criar circuitos. Vocês cliquem em circuitos e aí tem as sugestões de circuitos. Mas, neste vídeo, não faremos nada por enquanto. Só foi para mostrar para vocês como fazer a inscrição no Tinkercad. Tá ok, pessoal? No próximo vídeo, faremos uma simulação aqui nesta área e depois montaremos lá no Arduino. Aliás, o Arduino já tem um botão e um LED de teste incorporado nele. Então, podemos fazer um teste sem colocar nenhum componente usando um LED que existe no Arduino. Tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais!